Música Não tem nada como um café da Chapada Diamantina Entrando no sistema num dia chuvoso como esse, às 7 da manhã É assim, incrível Olá amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje, né, diferente do dia de ontem Sim, tem foto, hoje tem foto em estúdio E eu decidi contar pra vocês Que classe de filho da puta corta grama às 7 da manhã? Bom, diferente do dia de ontem Hoje sim, temos fotos em estúdio, né Foto pra catálogo E eu vou levar vocês lá pra ver como é que isso vai acontecer E aí no final a gente vai conversar a respeito De como tem sido fotografar com mirrorless O que muda em relação a uma DCLR? Belezinha? Então eu vou terminar de tomar meu café Ao som dessa máquina de cortar grama E a gente se vê daqui a pouco, beleza? Ah, obrigado Ah não, começou a serra lá no teu prédio O barulho aqui tá demais ultimamente Né, Paco? O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso, Paco? Concordo Hoje vamos fotografar Um modelito pro largados e pelados Tá aí, só não pode tomar cuidado Tem que tomar cuidado com esse facão aí pra não perder a cabeça Acho que o Breno já Uma delas já perdeu Tá aí, tá aí, só não pode tomar cuidado com essa coisa Bom, amiguinhos, fotos feitas, cartão descarregado, vamos falar então agora de como tem sido fotografar com esta câmera aqui a Canon EOS R, uma mirrorless, o que muda em relação a uma DCLR, ok? Só que antes eu já vou responder a três perguntas que vocês sempre fazem quando eu publico uma foto dela, tá? A primeira é, ah, você não usa mais a 1DX, vendeu a 1DX, não sei o que, não, ó, elas tem finalidades diferentes, já vamos chegar nisso, ok? Então não, não me desfiz da 1DX, ela continua aqui e não pretendo me desfazer dela. Dois, por que que você comprou a EOS R e não comprou a EOS R5? Porque eu não tô cagando dinheiro, tá? Porque essa aqui tá, sei lá, perto de 2 mil dólares, né, com adaptador, tacou, chega um pouco, sossega aí. E a EOS R5 é o que, 3,800 e tal, aí você imagina, né, mais, né, a taxa do importar banda, esse tipo de coisa. Então, a EOS R5 tá um pouquinho fora e por quê? Porque hoje eu não preciso da EOS R5, a EOS R me atendia suficientemente bem, né, mas vamos falar da EOS R5 um pouquinho mais pra frente também. E finalmente é assim, por que que eu comprei essa câmera, sendo que eu tenho já uma 5D que tá aqui, Mark III, tenho 1DX, eu preciso de mais câmeras? Se eu fizesse só foto, possivelmente não, mas como a maior parte do que eu faço hoje é vídeo, diria que 90%, então eu preciso de mais câmeras, mas eu tenho outra câmera. Só que a diferença de qualidade de imagem tá muito grande, né, a 1DX tá lá em cima, ela tem a qualidade de uma câmera de cinema e não tem muitas câmeras que acompanhem, a verdade é essa, né, só que aí eu falei, ah, beleza, seria a opção mais óbvia eu escolher a EOS R5, né, mas a preço tá muito alto e tem essas coisas que a Canon fez totalmente intencionais, totalmente de software, não são físicas, esse superaquecimento é nitidamente uma coisa que eles colocaram possivelmente a nível de programação pra que você vá pras câmeras de cinema, né. E inclusive eu cheguei a orçar uma câmera de cinema, a C70 que lançou agora, só que é o mesmo valor da 1DX, só que com os acessórios, a gente tá falando aí, de uns 8 mil dólares, então teria mais uns 3 mil dólares acessórios e com a cotação do dólar atual aí, oscilando e tal, suicídio, né, então a R tá atendendo super bem e tal, então ela tem muitos prós, alguns contras, então o saldo pra essa magnitude, cara é muito grande da rua, desculpem esse barulho aí, mas pra essa magnitude de investimento é muito bom, né, então o saldo é muito positivo, então vamos lá. Bom, aí o que eu fiz? Eu dividi em 4 categorias o uso da câmera, ok, pra falar pra vocês dos prós e dos contras delas. Vou começar pelo que a galera acho que tem mais interesse, que é a viagem, né, fazer foto de ah, vou fazer uma viagem, que câmera que eu levo, quero fazer uma câmera boa, pequena, parará. Cara, muito boa, realmente ela tem umas coisas que eu gostei muito, aquele vídeo do Amparo, né, que eu fiz no começo do ano, foi feito com ela, uma outra cena, assim, rápida eu fiz com o Multi 10, que é o que tá gravando agora, e essa lente aqui, a 24-105. A única coisa que é estranha nessa câmera, assim, que a proporção do corpo pras lentes é muito estranha, né, então é uma lente que tá carregando um corpo, basicamente, mas assim, eu gostei muito, a qualidade de imagem é absurda, né, de novo, a qualidade de imagem da OSR é tão boa quanto da 1DX, a 1DX ganha em algumas coisas, como ISO mais alto, tal, mas, assim, pau, pau, ok? Pau, pau, e pela diferença de preço, é um ótimo investimento. O que que eu gostei nela também? A questão do time-lapse embutido, então, por exemplo, eu sempre que viajava com outra câmera, eu tenho que levar aquele cabinho, né, e com essa aqui já tá embutido o aplicativo do time-lapse. Isso é sensacional, eu fiz isso lá na Ilha do Amparo, fiz três time-lapses bem legais, então isso é muito prático e pra quem gosta de fazer time-lapses é sensacional. Bom, uma coisa muito legal pra foto, assim, externa, né, é que se você ativa a simulação de exposição, você tá vendo que a câmera vai fotografar, né, isso é muito bom e evita, é tipo, de você clicar um negócio e vai ver e às vezes tá um sol do cacete e você não enxerga nada na telinha e aí você não tem certeza que não, você colocou, você pode até cobrir aqui pra que entre sol aqui, pra você enxergar bem e o que você tá enxergando ali é a foto e tá tudo perfeito. Isso é muito, muito bom pra foto de viagem. Você com ela, uma lente zoom padrão, pode ser a 24-70, 2-8, que é a lente que eu pretendo comprar, ou essa 24-105, cara, tá sensacional, uma cinquentinha talvez, você tá super bem munido pra fazer qualquer viagem por aí e levar só isso. Bom, agora vamos falar de estúdio. Estúdio, cara, o que acontece? Já eu não posso utilizar a simulação de exposição, porque a luz que vai prevalecer não é a luz que eu tô enxergando, é a luz do flash quando dispara. Então ficam as luzes de guia, né, ligadas. Não adianta nada ter a simulação de exposição porque ele vai estourar, vamos dizer assim, né, pra você enxergar bem e o que vai valer é a luz do flash, então você tem que desligar. Só que aí o que que ele faz? Ele compensa a pouca luz pra você enxergar como se você estivesse enxergando num visor óptico, né, de uma DCLR. Então isso tem sido bem legal, com a vantagem que o que, o que que eu tenho usado muito? É isso aqui, cara. Isso aqui, pra foto do estúdio, é maravilhoso, por quê? Porque eu deixo a câmera no tripé, na altura, não preciso daí ficar me abaixando, eu posso sentar que nem tô agora, tô mexendo no foco aqui, então esse aí é um dos grandes pontos fortes do mirrorless, é o foco e a facilidade que você tem de passar de um tipo de foco pro outro, né, isso é muito bom, então tem sido extremamente confortável fotografar no estúdio usando mirrorless, né, e também pra você ver as fotos, né, porque essa aqui como a tela é touch, então tipo uma vez que encostei, bati a foto, eu posso aumentar, já vejo o foquinho, não preciso dando zoom e ficar com isso aqui navegando e tal. Mas uma coisa que faz falta mais é o SR, mas acho que já nas outras arrumaram, né, era o joystick aqui, né, mas acho que já a R5, a R6 tem de volta, que a galera realmente pediu muito. Tem esse slider aqui que você pode configurar, eu coloquei ISO nele, mas é meio ruim porque às vezes você pega assim na câmera e aí você desconfigura o ISO e você, nossa, estourou, o que aconteceu? Aí você vê lá que o ISO mexeu. Ah, tem como bloquear, mas aí eu não vejo muito sentido, então assim, esse troço aqui realmente foi meio bosta, que eu não serviu pra muita coisa. Bom, então assim, pra estúdio eu tô muito feliz e quanto a qualidade de imagem, ó, eu vou mostrar uma foto que eu fiz hoje com essa aqui, com mais ou menos a mesma iluminação do que eu fiz essas, que é até pro mesmo cliente e aí vocês veem que, cara, a imagem em estúdio tá igual, com a vantagem que essa aqui tem 10 megapixels a mais. Então, pro estúdio é muito melhor. Bom, beleza, agora vamos falar de vídeo, né, que é o que eu mais uso. Não muda muita coisa em relação ao DX, né, que é a que eu tenho usado pra fazer vídeo, tem as mesmas funções de foco, as mesmas coisas, mas, por exemplo, é mais confortável por causa da telinha, então às vezes eu tenho mais facilidade de trabalhar com ela. Não tem 120 frames, então isso foi uma puta falta de sacanagem da Canon, não ter colocado 120 frames nessa câmera, faz falta, uma vez que você acostuma a 120, é muito legal você ter essa função e eles tiraram isso. 4K eu raramente uso, só uso quando eu vou fazer alguma cena que talvez vá aplicar algum efeito, um recorte, uma coisa do gênero, e aí a galera, nossa, tem um fator de corte, foda-se, você bota lá uma 17 ou essa 24 aqui, e a maioria das cenas eu trabalho com planos mais fechados, não senti nada, eu já usei o 4K dela, é bom e tá, assim, pra 99% das situações tá ótimo. Que mais que tem na questão de vídeo pra falar pra vocês? Ah, quando eu tenho que filmar na mão, pra filmar na mão eu prefiro a 1DX, porque ela é mais pesada e aí eu consigo ter um movimento mais estável do que eu tenho com a EOS-R, então é mais fácil tremer com a EOS-R do que com a 1DX, o peso da 1DX ajuda muito a estabilizar a imagem. Bom, e finalmente agora eu vou falar de uma coisa que aí sim eu percebi uma diferença, que é a foto de esportes, que foi a primeira coisa que eu fiz com essa câmera, tinha uma amiga minha que veio fazer um jogo de tênis aqui, eu tinha acabado de pegar a câmera e falar, ah, tô indo aí e vou fotografar, né? Lógico, não dá pra comparar o foco dessa câmera aqui com o foco da 1DX, a 1DX foi feita pra isso, então é um foco muito inteligente e muito rápido, muito rápido. E a câmera, tudo é rápido, por quê? Porque aqui eu tenho que às vezes entrar no menu pra acertar alguma coisa, a 1DX tem botão pra tudo, então eu nem tiro o olho do visor, eu tô ali mexendo em tudo, tô acessando tudo, então isso é muito prático, né? Bem profissional mesmo. Mas, o que acontece, cara? A câmera parece que quando você vai colocar o modo contínuo e tal, ela fica lenta, ela fica lenta, o foco não é tão efetivo, em pouca luz e tal, então não dá pra comparar com uma câmera realmente de esportes. Lógico, ela custa três vezes o que custa isso quase, né? Duas vezes e meia. Então, assim, não estamos comparando laranjas com bananas, né? Agora, uma coisa muito interessante de fotografar esportes com uma mirrorless é o seguinte, eu acho que eu não consigo explicar pra vocês direito, eu vou tentar mostrar pra vocês o que que acontece, então vamos lá. Eu coloquei aqui um jogo pra simular, um jogo de rugby, o Paco dormindo ali, e aí eu vou mostrar pra vocês o que que acontece, ó. Como que eu fotografo? Eu fotografo por aqui, certo? Tô aqui fotografando e tal. Só que eu mantenho meu olho aberto ainda pra fotografar, então vamos deixar nessa tela aqui, então vocês reparem aqui quando mudar de câmera, ó, tô vendo o delay que existe, ó, vai mudar a tela, ó, ou seja, esse é o lag que existe entre o mundo real e o mundo aqui do mirrorless, e aí o que acontece? Vou virar a câmera pra mim pra explicar. Bom, galera, aí o que acontece? Quando eu tô fotografando esportes, eu tô com o olho aqui no visor, mas meu olho esquerdo continua aberto, porque ele me dá uma sensação de profundidade maior, tem uma visão periférica, se alguma coisa tá vindo pra, sei lá, uma bola ou qualquer coisa do gênero, então eu mantenho o olho esquerdo aberto, da mesma forma quando eu atiro, por exemplo. A maioria dos atiradores deixa o olho aberto, não existe esse negócio de fechar. Então, assim, ter isso aqui em tempo real e esse olho aqui com o lag, cara, isso dá um jiu-jitsu mental aqui, dá um bloqueio, bicho, é um negócio muito, muito estranho, né? E aí você fala assim, ah, beleza, vou compensar como? Vou fechar o olho, então vou ficar só aqui. Quando eu tenho que olhar pra ver alguma coisa, essa coisa de tirar o olho daqui do brilho que tá nessa telinha e olhar o ambiente, opa, o que que aconteceu aqui, entendeu? Em dias de muito sol, principalmente, ou ao contrário, quando tá uma coisa muito escura, como foi no dia do tênis, esse tempo de adaptação do olho é muito estranho, né? Mas tem como compensar. Pra filmar, não, porque aí eu filmo na tela de trás e aí dane-se, entendeu? Eu não tô tão preocupado com isso, mas pra fotografar é um pouco estranho. É só isso, é o único problema, tá? Bom, então pra concluir, assim, o que que são os grandes pontos fortes das mirrorless, ao meu ver? Simulação de disposição é muito útil, só que em ambientes muito escuros, né? Tanto que eu me vi várias vezes no estúdio não usando visor e fotografando direto aqui atrás, é que aqui tem um brilho e daí quando eu volto pra enxergar alguma coisa, você perde um tempo ali pra teu olho se adaptar. Então eu imagino que pra fotografar teatro, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem uma câmera super silenciosa, né? Ou esportes também, né? Que aí você não é desejado o barulho do espelho, você tem esse tempo de quando você vai olhar, né? A coisa dá diferente. Vida da bateria, muito boa, tá? Ela usa a mesma bateria da 5D, é um modelo só um pouquinho melhor, então de boa, dá pra trabalhar numa boa com ela. Você só tem que programar pra, tipo, ah, deu um minuto e desliga a telinha, porque senão aí realmente ela vai gastar muito se ela ficar o tempo inteiro com a telinha ligada. O que mais? Foco. Foco é, assim, acho que é a principal vantagem do mirrorless, de todas, acho que o foco realmente é muito bom. O foco tá espalhado, né? Então é pelo visor inteiro, não é só no ponto central, como é nas DCLRs, na maioria das DCLRs. Só que uma coisa que eu adorei, cara, vejam isso aí. Eu tô fotografando e eu tô mexendo aqui na telinha pra onde que eu vou colocar o foco. É muito melhor do que usar o joystick aqui com uma N1DX. Então isso é muito prático, foi a coisa que eu mais gostei em relação ao foco dela. E pro vídeo, por exemplo, também uma coisa que é muito legal, que já melhora em relação a um DX2, mas as outras já, acho que já vem com isso, é a detecção de olho. Essa detecção de olho, cara, é um negócio muito bom pra fazer retrato, tipo, você quer fazer retrato, usar lente em 1.4, 1.8, 1.2, tá no olho, cravadinho, reconhece, a pessoa vira o rosto, volta, ela já identifica rapidinho. Então isso é muito, muito bom, sabe? Isso aí é uma melhoria incrível que os mirrorless tem em relação ao DCLR, né? Bom, aí o que acontece? Com essa questão do tamanho, sai o espelho, a câmera fica menor, obviamente afeta a relação de distância entre o ponto focal da lente e o sensor. Então você coloca um adaptador, né? Que aumenta o tamanho da câmera. Isso é meio estranho. Muita gente reclamou assim, ah, nossa, mas a lente não é a mesma coisa e tal. Eu, assim, pro que eu faço, não vejo essa diferença, não percebi isso, né? Mas eu sei que tem gente que faz uso muito mais intenso do foco pra evento, né? Em lugar escuro e tal, eu acredito que realmente possa ter uma diferença. Não experimentei isso pro tipo de foto que eu faço, né? Pra foto de esportes ali, até aquelas fotos ali do tênis ali, vocês viram que tava de boa o foco, a câmera chava. Eu tava em ISO 6400, mas tava tudo tranquilo. Bom, e a única coisa que eu não sei ainda se essa câmera é tão resistente é as condições climáticas que normalmente eu enfrento. Então calor, principalmente, poeira e chuva. Eu não sei. Ó, pegando nela, vendo assim, ela não é tão robusta como as outras, né? Então eu vou descobrir, mas algo me diz que ela não é. Não tem a mesma, não tem a mesma apetação, não tem esse tipo de coisa. Mas assim, pra 80% das coisas que eu faço no dia a dia, ela tá de boa. É só quando eu realmente vou pra obra que eu acho que vou ter que ter um cuidado a mais com ela do que eu tenho com o Dx, por exemplo. Com o Dx eu posso largar no sol e tal, porque sei que ela tá trabalhando em perfeitas condições. Bom, então assim, concluindo, o que que eu acho? Eu acho que as minhas realmente elas trouxeram algumas coisas novas pra fotografia. Eu acho que é um equipamento, por exemplo, da 5D pra um Dx, a minha fotografia não mudou. Mas usando uma DCLR pra uma mirrorless, isso afeta sim a tua fotografia. Afeta o jeito que você fotografa, que você trabalha. Eu acho que as vantagens são muito maiores as desvantagens, né? E existem formas de você contornar essas desvantagens. Então acho que é uma questão mesmo de costume. E eu acho que a galera que começar a fotografar agora já vai ter isso aqui como padrão. E não vai saber o que que é uma DCLR, né? Com o tempo, sei lá, daqui uns 5, 10 anos. Eu acho que a gente, as DCLRs vão ser descontinuadas 5 anos. E aí as pessoas que começarem a fotografar vão ter isso como referência. Então vai ser só os tiozão tipo eu que vão falar esse tipo de coisa. É isso, garotada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês. E... É isso aí. A gente se vê amanhã com mais um vídeo, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.